PODE ACENDER AS LUZES O IMPERADOR DO MUNDO VOLTOU Quando eu grito, eu sempre afasto, tá ligado? Mas às vezes não dá tempo Pela contramão Tira o microfone, beleza Vou deixar Mal Eu tô impressionado com essa situação Eu tava aqui Olhando pro lado Pensando aqui Que eu não tô conseguindo conversar legal De repente eu só me deparo Com um Uno Uno me jogando pro céu Caralho Que que é isso aqui? É o Bonde das Maravilhas? Já eu tava aqui, Bonde das Maravilhas Ah, nem puderam? Eu não tô acreditando nisso Olha o tapa Olha quem que é aí Vocês tão me chateado Eu tava com um problema na minha voz Eu tava aqui Com a mão no peixe ou no gato De repente eu só vejo ele voando pro céu Eu penso O que que aconteceu aqui? Eu pensei Eu não sei se eu tô errado Ou se o cara me atropelou Ah, foi os caras que passaram ali Ah, entendi Mano, que porra aleatória que é essa Eu tô vendo um projeto de Papai Noel De chinelo Ah, não Eu sou Eu sou o Mc Love Mc Love Mc Love, mano Mc Love Mc Love É Bonito o nome Ó, eu vou falar pra vocês uma parada Eu tô tão feliz em ver vocês Que vocês não tá ligado Eu tô com saudade da baguncia Você nem tá feliz ainda Não, ainda não Eu só tô feliz quando eu tô com o meu primo Ah, que filha da puta Não Opa Não O que foi? Ah Eu acho que você deve tá vindo coisa aí É, dá vacinação Ele deve tá vindo coisa, cara Ah, eu tô bem chapadão Né Ó Deve tá mesmo Eu tô passando a fome aqui Vocês não tá entendendo Tem que comer, pô Não Não é passar fome no sentido que eu tô com fome Não tem nada pra fazer, entendeu? Claro que tem Me ajuda aí, porra A torta na cara, né? Porque o papapá teve Entendi É, faltou só essa parte Ah Porra, mas Teve asfalto na cara, né, mano? É, ó Tá só vermelho aqui pra mim? Não, tá Ó Tem bastante aqui Tem lá na frente E aí? Fala aí, qual que é seus planos aí, ó Ô Mc Love Tá com saudade, né, mano Fazer a baguncinha, né Nós tamo aí Saudade de quem? Saudade de quem? Saudade de cabeça do Dino Dino, né, mano? Fazer uma baguncinha Arrumar treta com todo mundo Fazer uma baguncinha ali na Elems Vai lá no Laranja Fazer outra baguncinha Dará na DP Você era da Elems? Hã? Você era da Elems? Não, era da Elems não, mano Eu tô... Então como se a saudade de uma coisa que você não era? É que eu tenho... Pergunta... Fala isso pro Neymar Fala isso pro Neymar Que o Neymar fala assim Eu tô com saudade daquilo que nós não vivemos ainda Maravilha Eu sou parente do Neymar Cara, eu vou falar pra vocês Você vai fazer o favor De me dar o tratas Tá certo? Que eu já tô é puto Tô puto Não, não, não Tô com saudade Ah, o Toguinho Filha da puta Ah, não, velho Ele sempre faz isso, mano Que cuzão, mano Isso foi o máximo de agitação Que nós conseguiu, mano O máximo de agitação Que nós conseguiu Em dois meses Em duas semanas de Season 9 Isso foi a maior Baguncinha que nós conseguiu Não tem como, cara Ai Eu vou falar Você deu o tratas, cara Duas semanas aqui Essa foi a maior baguncinha Que já rolou Então eu tô feliz Pode me explodir a vontade Foi o máximo de adrenalina Que aconteceu Mas você tá trabalhando de quê? No caso eu sou mendigo Só fica em pedir dinheiro Quanto tá ganhando? Ah Eu gastei 4 mil Na minha skin de mendigo E ganhei 4 mil Mendigando Então eu tô no lucro Tá como se eu comecei agora Peraí, é só skin isso aí então? Então, mano É Na verdade eu sou o shake do Bitcoin, né, mano? Eu tenho dinheiro pra caralho aqui, ó É o shake do Bitcoin Que desgraça Eu não sei escrever isso Aí, pinguim Já tá dando spoiler? Ae Nu O que é isso? O que é isso? Ah não, derrubou uma capa Ah, o que é isso, cara? Derrubou uma capa 3 Isso, isso Ah não O que é isso? Oh, Vin Diesel Você tá apanhando o véio, hein, Vin Diesel Que isso? O que é que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus A voz dela é meio grossa, parece É, tá com problema familiar aí, o cara aí, ó Agora a voz dele confina Eu não sei o que tá acontecendo Eu também tô entendendo nada O que tá acontecendo Esse careca tá apanhando o véio hoje, viu? Não, o careca tá apanhando pra caralho Ô, você Ó, até eu tomei Ó, isso aqui foi 10 reais Você vai pegar Isso aqui foi 100 reais Você vai devolver meu dinheiro Você perdeu Ah, não O que é aquilo ali? Ô, seu pinguim Você viu meu amigo por aí, não? Luanzin? Vi, agora Acabamos de atropelar ele Tá Eu preciso achar meu amigo, Luanzin Onde é que você atropelou ele? Tá Tá Não sei se ele tá mais Tá bom Faz um favor pra mim Me passa uma localização Da onde ele tá próximo aí Que eu vou Tô com preguiça Cara, é que deixou ele lá no motoboy Entendeu? Sim Tá rodando agora, entregando Então não vai ter uma localização fixa Entendi, mano E ó, você vai fazer o favor De escorregar 250 reais Aí que vocês derrubaram Minha trouxa de roupa ali Minha roupa Vai, pinguim Céu bravo, mano Quanto que cê perdeu? Perdi 5600 que eu vejo Sumiu Ela sumiu Ela sumiu Aí ó, madeira Eu não sei qual que é o... Ah, muito obrigado Consegui roubar o DRKzinho, mano Duvido se sou da uma dessa Eu não tô acredito Ai Uns 30 ali no caminho Na estante e no ônibus, véi Ele não acerta nunca Nunca Opa, pronto Nossa, quase Foi quase Foi quase Ele não acerta, ele não acerta Ele não acerta nunca Nunca Opa, pronto Nossa, mano Foi quase Moleque Eu já vi o Jamaica acertar uma surreal, mano Tá tranquilo Ah, moza Prazer Vai ficar aí, ó Deixa eu colocar ela ali no meio Ali, ó Ué, quem que é essa aí? Bem conhece Doida Que aparece aí Sei Tava preso aí Tava preso, sai Ah, peraí, peraí Normal Olha o outro Essa é o Jamaica? Vamos ver se agora acerta Agora você acerta Agora você acerta Não, não, não Errou, pode já tentar outro Já pode tentar outro Não, ele sim Acerta um Vai, 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 vai O caminhão, o caminhão Vai, 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 vai Adiantado Nossa Caralho Porque apareceu um bagulho aqui Colorido Mano, vocês são muita destruição Caralho, mano Você é um deus, mano Você Caralho Caralho Boa Eles Ai, cara Que saudade De ser o ADM Frango ruim, cara Pede Pede ADM Ah, não posso, né Chate Só quando eles quiserem Dá pra mim Que eu vou pegar Essa é a Laut Então esquece Em que sentido Vocês estão explodindo Tudo Vamos ficar aqui Pra ver se alguém bate Tá bloqueado A estrada Tá bloqueado Tá bloqueado A estrada Eu não Eu não acredito Nisso Oh, moça Me dá essa moto Me dá essa moto Me dá essa moto Me dá essa moto Pega a minha do iFood Obrigado Não, eu não beijo mulheres Não, eu não gosto de mulher, não Não, não, não Não gosto de mulher, não Não, não, não Não, não Eu não quero beijar ninguém Sai, moça Moça Obrigado, moça Obrigado, moça Obrigado Não, não Tem que me agradecer Obrigado, moça Não 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 Ai, o que vocês estão aprontando pela cidade? Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo, moça Me dá um beijo Só um beijo Só um beijo Só um beijo Só um beijinho Pode beijar Pode Nossa Matou Oxi Tu eres louco Manito Eu louco Vou matar você também Uai Que sentido Desceu Abaixa aí Pra ver o próximo Bater na barreira Eu te salvei, mano Obrigado 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 Agora eu vou fugir Ô, doguinho Me encontra Me encontra Daqui a... Vem cá, vem cá Deita aqui Deita aqui Que ela vai assistir Eu preciso ir com medo Bom, ninguém é ganho Deita, deita, deita Vamos ver o próximo Vai bater Tá Vou matar o número De alguém Que não me der minha mochila Eu também tenho o número De seu namorado Pronto Eu vou matar você Mas você não me der Eu tenho o seu também Eu tenho o seu também Agacha Agacha Pra não ver o seu bater ali, ó De seu namorado Devolve minha mochila Devolve 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 Eu vou na live dele Devolve Devolve Para com isso Noo Eu tô avisando Eu vou contar Até 10 Até 10 Eu vou subir lá em cima Eu vou subir lá em cima Meu Deus Se preocupa não que eu mutei já, ela tá fudida Pode deixar ela tentar, já tá mutada Ninguém tá nem ouvindo nós mais Eu vou mandar, vou pegar com o Gabi da Lambo o número dela, entendeu? E vou mandar no barra anúncio É isso Ela pode tentar Eu já até tampei o chat pra acaso ela não mande Caralho Mas não é possível que o cara não viu o bagulho ali Não faz isso não, tá, mano? Não faz isso não, nem brinca Não, 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 não Faz isso não Alguém, pelo amor de Deus, desce a mochila pra essa menina que tá quatro dias juntando 15 mil reais Pelo amor de Deus Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar E eu vou dar uma bicuda nele Tomando o cu E2 O que que você está fazendo aqui, cara? O que que você está fazendo aqui, cara? Tomando o cu também, mano? Tu é puto Eu preciso comer Desgraça Caralho Come aí, cara O que que você estende errado aí? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Quase tudo, como assim? Quase tudo, pô Quase tudo, pô Vai virar uma abordagem Caralho, a ninja é Tentava fazendo, cara Sei, cara Obrigada, Babi Voltando Charim Mobi Will Jordan Elizim Aí, chatzinho Comprei uma Uzi Uma não Comprei duas Uzi Cobra pedágio, Piu Nossa, mano Se tivesse pedágio, seria muito foda Se tivesse pedágio, não, tudo acerto Volta aqui Eita Redemo muito, rapaz Redemo pra caramba Ai, ó, mendigo que você ia apagar o lanche Ó, mendigo aí, ó Ai, tudo bem? Nossa Ela furou a barreira, bumbum Ah Furou a barreira Parece que é tudo bandido Parece que é tudo bandido É que já saiu com a mão na cabeça Falando Tem alguém me ofendido Tá me ouvindo? Não, 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 não Ah, é isso, perfeito Ah O chefe é o de cabelo verde Não, cara Eu sou médico, por favor de Deus Eu levo esse aqui E cada um pega um aí A gente bota lá no presídio Caraca, cadê o meu erro, rapaz? Não, mas ô, 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 coruja Eu tô no dono é o de cabelo verde Eles falaram que tá todo mundo bandido Todo mundo errado, pô A gente já tá do lado aqui Pra dar trabalho O de cabelo verde sequestrou todo mundo aí, ó Ele apontou a arma na cabeça de nós E mandou entrar Quem é apontou? Quem é apontou? Esse é esse aqui de cabelo verde Caralho Ó, se você quiser, você pode me explorar É, perdemos, perdemos Você mandou parar, nós perdemos Mano, tá armado aí mesmo Não, cara, só tem a barreira ali Respira, respira Que isso, sai Pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar Pode sentar, devolver não Escape! Nossa senhora Ah, eu tenho saudade, mano Posso, posso falar com você? Quem que é o motorista? Não, cola aí Eu soube quem você esmalha até agora, velho Posso mirar? Tira a mão na cabeça Porra, na humildade Posso? Podemos mesmo? Tira a mão na cabeça Pode sentar, mano Pode, tem certeza? Tenho Certeza, absurdo Não, tranquilo Tranquilo, tranquilo Não, aqui é paz Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Todo mundo, baixa a mão Baixa a porta Ah, não, baixa a porta Eu sei que vocês entendem, né? Aí tem um copo d'água? Eu quero entender Por que vocês pararam e saíram do ônibus Todo mundo com a mão na cabeça Sabe por quê? Vou falar Posso falar, galera? Pode Pode, pode, chefe Sem problema Tô contigo Todo mundo no ônibus Na fome e na sede Falei, galera Ah, cara Mas a gente voltou de lá Mas vou te falar Que de lá pra cá E parar aqui Já abaixou um pouco Ah, não Mas isso aí é normal, né? Você tá com fome, porra O tempo é O tempo é Entre uma garfada e outra Você vai estar voltando a fome Pô, rola um combozinho Só pra galera A gente continuar viajando Só pra ficar na reserva Olha só a barriga Pra você ver como é que come Não cabe não Você acha que um hambúrguer Só mata fome? Aqui, ó Ó, eu não sou hambúrguer não Mas se você quiser Você pode me dar uma comida Isso Aí Agora sou o K3 Tu me deve um K3 Tu me rolou na última Tu me prometeu uma Ferrari A Ferrari sumiu Meu, tu que roubou mesmo Cara, alguém viu minha moto Que a Carol me deu, mãe? Cadê a moto, mano? Não Ó, eu vou devolver Essa moto Pro dono Não se preocupa Que eu vou lá devolver Pro dono Ó, o dogão atirando Eles vão atirar em mim, ó Eles vão atirar em mim, ó Vamos ver se eles acertam Acertam nada Cara, viajar nessas motos Deve ser mó gostoso, véi Elas só não devem ser confortáveis Pra caralho Ai, não deve, chat Ah, é Eu tenho que ir lá no Fifa Depois eu vou, mãe Falando sério Ô, mendigo Tu tem lanche aí, cara? Cachorro Aí, assim, assim Ah, show O que é tu aí, ó? Fiz a boa pra ele lá Sou o Mc Love, pô Aí, tu me pediu 100 reais lá em cima Mas o que é que eu falei pra tu? Ah, eu não lembro, não Falei que ia pagar um combo completo pra tu Não foi, não? E pagou? Porra, mendigo Vai meter O quê? Se lembra que tu me pediu 100 reais Eu falei Vou pagar um combo completo pra tu Aí, tu sumiu Eu aceito 100 reais Obrigado Não, eu te dou 100 reais Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Calma aí, coruja Se tu roubar os 100 reais dele Não, que isso, cara Tem alguém dando tira aqui? Tem um escapamento do carro ali que tá com problema Aí, o cachorro Eu não acredito nisso Muito obrigado Ele me deu já? Não Foi não Me dá de... Não, me dá mais 200 aí pra mim Não, nem de celular, eu tenho Ô, mendigo, toma aqui Eu vou encostar, dá uma grana Obrigado, mano Ó, se cada um me dá 100 reais Aqui, ó Tem 100, 200, 300, 400, 500, 600 700, 800, 900 Sério? Cada um vai dar 100 pra ele? Me dá 100 reais aí Obrigado, mano Tô feliz, mano Muito obrigado, mano Pode me dar 100 reais, mano Pô, ele não Essa doutora tá fazendo Eu não acredito nisso Hoje é o dia mais feliz da minha vida E nem é Natal, mano Pode me dar, moça 100 real Obrigado, moça Ah, eu tô tão feliz Dá vontade de gritar Eu vou gritar Tá, tá... Tá quantos anos? Ah! Ah! Liberam eu dar pro expulsão lá no... É um real Obrigado, mano Ah! Eu dou a parte de vocês Não faz, moça Tu tem que passar, mendigo Tu vai matar o brilho Ó, moço Aqui, ó Eu sou de Minas Gerais Eu sou meio humilde, rapaz Eu tenho só 50 e aceita, rapaz Não, seu pobre desgraçado Não, deixa eu mudar a sua parte, mano Ah, obrigado, moça Humilde, obrigado Vem cá, moço Obrigado, moço Vem cá, moço Vem cá, moço Engraçado que eu tô vendo o dinheiro chegar, mano Vem cá, cara, né? 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 Vem cá, cara Ah, da bike, verdade Ah, obrigado, moço Ai, eu não acredito Eu ganhei 800 reais Moço, eu tô muito feliz, mano Eu vou... Hoje é um dia mais Vou gastar com cachaça e maconha Uhul E o mendigo some no meio do mato Mano, eu só queria saber onde que tá aquela moto que a Carol pegou, mano Será que aquela moto é dela mesmo? Ou ela já... Ou ela roubou aquela porra? Tchau 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 Tchau